Paz para quem é de paz, amor para quem é de amor, alegria para quem é de alegria e sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar por esse canal o nosso podcast Sou do Reino, comigo Suzana de Paiva, o primeiro episódio dessa temporada. E eu tenho agora comigo também convidados especiais do primeiro podcast que eu apresento e trazendo para você aqui a participação deles. São pessoas que têm conhecimento espiritual, vai trazer para você cada um deles uma palavra, uma experiência, um testemunho, porque são homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres preparados para ajudar o povo de Deus. Eu tenho aqui à minha direita o missionário Kaique Oliveira. Missionário Kaique, é um prazer te receber aqui no podcast. Você que é um missionário jovem da equipe do missionário Adelino de Carvalho. E eu trago agora você com as suas considerações, com o seu cumprimento nesse nosso podcast, o primeiro. Minha bispo, é uma honra poder estar aqui. E eu queria agradecer imensamente à senhora, ao apóstolo Adelino de Carvalho, que abre essa oportunidade para os jovens, para os pastores que têm um sonho de crescer na vida e ser feliz. E o reino dos céus tem proporcionado isso a cada dia. Muito bem, missionário Kaique, é isso mesmo. O missionário Adelino de Carvalho traz esse investimento à juventude, porque ele acredita nos jovens. Do meu lado também aqui está o missionário Robson Rodrigues. Ele que é missionário, pastor, lá na cidade de Betim, Minas Gerais. Eu trago também o missionário para participar conosco. Missionário? É um prazer estar aqui com vocês, aprendendo e passando um pouco da nossa experiência. Suzana, agradeço, agradeço ao apóstolo Adelino de Carvalho por essa oportunidade, que nos proporciona sempre estar aprendendo e estar passando essa experiência. Verdade, a experiência de uma pessoa no altar é muito importante, ajuda muito. A nossa missionária também profetiza, Paula Miranda. Suzana de Paiva, que alegria estar aqui com você, né? Que alegria estar aqui com esse público maravilhoso. Claro, compartilhando as experiências do altar, a experiência de ter uma missão. Verdade. O que a gente tem no decorrer da nossa vida é entender uma missão que nós temos. É uma honra estar aqui, será um prazer participar desse primeiro podcast que vai ser maravilhoso. Graças a Deus. É verdade, a gente traz experiências que ajudam muito as pessoas que, às vezes, uma situação delicada de sofrimento, de dor, estão esperando uma palavra. Também uma experiência de uma outra pessoa que passou pelo mesmo problema, que enfrentou a mesma situação, mas que hoje, depois de ter sido acolhida no santuário Reino dos Céus, pela equipe do missionário Adelino de Carvalho, essas pessoas tiveram aí a transformação na vida delas. E vocês têm essa experiência para trazer para a gente aqui nosso primeiro podcast. Isso é muito bom. Então eu tenho aqui do meu lado, mas antes de conversar com o missionário Kaique Oliveira, eu quero pedir a você que acompanhe a gente nesse momento. Agradeça a sua companhia, a sua participação. Sejam bem-vindos todos. Se inscreva no canal Reino dos Céus e compartilhe esse podcast com sua família, com seus amigos, para que ele chegue mais longe possível, alcançando todos quantos puderem, para também ouvirem, para também receberem esta palavra, esses ensinamentos que, nessa ocasião, o nosso Deus traz para a gente. Missionário Kaique Oliveira, fala para mim aí, como é para você ser um missionário, você que é tão jovem de idade, e tão responsável, Deus te confiou um povo. Como é para você subir no altar e ter aquele povo para você cuidar? Olha Suzana, é realmente gratificante, porque o apóstolo Adelino de Carvalho, ele confia muito nos jovens. Verdade. E investe muito na vida dos jovens, para que os jovens possam ter a condição de ser feliz, construir uma família. E eu tenho feito isso da melhor forma, que é servindo no altar, cuidando de um povo. E é realmente algo impressionante, porque são muitas pessoas, milhares de pessoas que chegam a cada dia no santuário, sofrendo, precisando de ajuda. E é assim, impressionante ver que a pessoa chega sofrendo, e após entrar no santuário, após começar ali o passo de fé dela, ela consegue fazer a história da vida dela mudar. E o que era triste, passa a ser alegria, o que era doença, passa a ser saúde. E é muito gratificante, a palavra que mais escreve isso é gratidão, porque saber que Deus faz isso através da minha vida, é algo surreal. Olha que coisa linda, né Caí? É que você como um missionário, um homem de Deus, um homem jovem, e tão responsável, ungido, responsável por um povo, você tem a confiança, do apóstolo Adelino de Carvalho, que te confiou uma igreja para você cuidar, isso é lindo demais no mundo espiritual, e no prático também. E você tem a confiança de Deus, porque o apóstolo, ele confia nos jovens, que tem a unção, porque o apóstolo tem a visão espiritual do apostolado. E quando ele acredita no jovem, é porque ele vê naquele jovem, que ele realmente está apto, ele está preparado, ele está pronto para seguir as orientações que recebem nas reuniões, nas orientações do apóstolo, do apostolado, e levar para a sua igreja. Não só do apóstolo, como também da apóstola Sol, que tem feito um trabalho brilhante na igreja. Dentro disso, Suzana... Ai, gracinha, até a missionária, né, a Paula Girada vai trazer uma palavra. Dentro disso, ouvindo o missionário Kaique falar, não é só, assim, a experiência do altar, me entenda o que eu vou te falar, é ver também aquela mãe que tem um filho que tirou dela a alegria de viver. Certo. E de repente, ela chega no santuário e vê um jovem no altar e ela cria uma esperança para o próprio filho. E isso não está igual, não é, missionário Robson? Olha que coisa linda. Você já fala, missionário Robson. Coisa linda, quando você falou, né, porque o jovem chega na igreja sonhando de fazer uma vida. Isso. E conquistar uma vida, né, na presença de Deus, né? Sim. É lindo isso, né, missionária Paula? É lindo. E a mãe, aquele é um incentivo para ela, eu quero o meu filho também. É verdade. Ver que tem uma oportunidade, né? Uma oportunidade, o amor que envolve. É verdade, é. É tudo muito lindo. Só basta participar, né? A pessoa chega, ela vê a diferença, vê um jovem no altar, começando, e já vê a estrutura que o reino proporciona para a pessoa, para aquela família, para aquela mãe que está lá, chega, sim, devastada, por todas as situações que ela vem passando. Aí, quando ela vê um jovem no altar, ministrando a palavra com propriedade, porque buscou conhecimento, se encheu, e está ali passando o que foi ensinado, ali, a ver a vida dela mudando, sendo transformada, ali, ela dá um cargo, assim, ah, pô, eu quero isso para o meu filho. É engraçado, né, missionário? Porque ela vai ver, assim, nossa, esse missionário está no altar, o meu filho está lá sofrendo, e eu quero o meu filho nesse caminho, né? Então, ela se inspira na vida do missionário, do altar. É testemunho vivo, né, daquilo que Deus faz na vida da pessoa. Vai só, o quê? Agregando, vai fazendo com que a pessoa se torne cada dia mais o quê? Melhor em tudo que ela faz. Torna-se um incentivo, né? Sim. Verdade, ela volta para casa inspirada, né? Isso, incentivada. É, eu cheguei no santuário para buscar, porque, às vezes, ela chega lá para buscar o quê? Uma saúde, né? Sim. Às vezes, é doente, busca a saúde, buscar a libertação para ela, para o marido também, né, ou para o filho, o próprio filho, né? Ela chega ali para buscar de Deus no santuário uma solução. Mas, através de uma busca, ela recebe mais do que ela foi buscar, porque ela vai buscar saúde para o marido, mas, ela chega lá e encontra um missionário jovem no altar, ela se inspira nele, porque o filho dela está dentro de casa precisando de socorro. É tão impressionante que essa pessoa, depois que ela começa a ir buscar pela vida dela, pela família, pela casa, ela vê que é tão simples envolver um jovem para estar no altar, que é só mostrar para ele o que o já é, que é o grupo dos jovens apostólicos em evolução, que é liderado pelo missionário Adelino de Carvalho, fazem com os jovens. Então, a gente tem todo um envolvimento com todos os jovens e envolve o jovem a cada dia a querer sonhar, incentivando o jovem a querer sonhar, a querer coisas grandes na vida. Porque, hoje em dia, se você pega a realidade de muitos jovens fora da vida com Deus, o jovem, ele não tem prazer de viver. O jovem, ele não tem prazer de sonhar, de querer coisas grandes para a vida dele. Mas quando o jovem, ele é envolvido e se envolve com um grupo tão impressionante quanto é o já é, ele passa a querer sonhar, ele passa a querer as melhores coisas para a vida dele. É sobre essa alegria momentânea, né, que o mundo proporciona. Aí você vê dentro do reino a grandeza que é o movimento jovens encontrar um jovem. Aí você pega o flash móvel que leva os jovens. Eu ia falar agora, professor, o sábado é passado. Foi um sábado tão assim, tão feliz, né? Um grande movimento. É, um grande movimento jovem nas ruas da cidade, né, no Brasil. E em Belo Horizonte brilhou, né, a juventude levando o lugar. É isso aí, evangelizando nas ruas as pessoas. Estão fretando, entregando, pegando experiências, pessoas doentes, procurando aonde, como é que eu faço para poder participar, aonde que eu vou e você poder passar isso, né? E aquela mãe, Suzana, que chega no santuário, às vezes o espinho que ela tem na vida dela é que ela, eu tenho essa experiência de pessoas que chegam no santuário, sonhou com o filho, de repente, no meio do caminho, amizades e o filho se perdeu. Certo. E ela carrega uma dor dentro dela, porque ela queria muito filho, a filha cria aquela família. Certo. Mas de repente entrou a droga, entrou o desentendimento familiar, a falta de comunicação, de comunhão e foi gerando uma dor. E a dor é um espinho para a pessoa. Com certeza, missionária, com certeza. É uma dor que, às vezes, a pessoa fala assim, onde eu errei? Onde eu falei como mãe? A gente tem essas experiências, né, missionário? e a família, a mãe procura o missionário no altar para poder buscar, vai até a minha casa, missionário, meu filho está lá precisando, minha filha, aí você vê o quadro, pessoas depressivas, que carregam esse espinho desde nova, com depressão, vício, angústia, eu fui procurado por uma família que o filho, são, sim, extremamente, uma família bem estruturada financeiramente, mas espiritualmente não. Ela me procurou falando, o que eu faço? Meu filho está trancado dentro de um quarto. Olha, eu vou pegar esse ganchinho, missionário Robson, às vezes a gente vê uma pessoa bem vestida, de boa aparência, chamada pessoa linda, né? E essa pessoa, você olha para ela e você não imagina que ela tem um espinho, que ela tem uma ferida que você não vê, mas que aquilo a faz sofrer demais, né? Sim. Demais. É muito sério. Eu também tive essa experiência. Eu tenho, eu cuido de uma família, assim, bem financeiramente, um único filho, e ele teve um ataque espiritual, ele teve, para os médicos, uma convulsão. Certo. Acabou a vida da família. Porque esse rapaz, até então, não podia ficar sozinho, não saía, não estudava, não namorava, não fez mais nada, com 18 anos. Aí você acompanha essa família. Aí eu comecei a acompanhar, foram ao meu encontro, e eu disse para ele, o senhor carrega uma dor. Aí ele olhou para mim, assim, a importância da revelação espiritual, né? Do conhecimento espiritual, e principalmente, claro, né? Do acolhimento. É verdade. Verdade do acolhimento. O acolhimento. Aí ele olhou, ele disse assim, para mim, missionária, meu filho. E dentro do caminhar espiritualmente com aquela família, sexta-feira nós tivemos um grande movimento na igreja, corrente forte, e eu perguntei para ele, como é que o senhor está? Ele, meu filho é outro. Olha que gracinha. Muda, né? Então não tem alegria melhor, né, missionário Carrique? É isso aí. E é tão impressionante, porque se você for observar, a gente costuma dizer que o mal desse século são as doenças da alma, que é a depressão, a ansiedade, e hoje a maioria dos jovens sofrem com esse tipo de doença. Com certeza. Jovens que querem alcançar o sucesso mais cedo, e devido a não conseguir, porque se frustram, né? Falta experiência de vida. Impuseram neles, taxaram eles como uma geração fraca, porque não ainda conheceram o reino, né? Exatamente, porque ainda não tem a experiência que falta pra poder alcançar, e acabam se frustrando. E a maioria dos jovens que chegam no reino dos céus, chegam através desses tipos de situações. Jovens que estão angustiados, que estão depressivos. E atrás desses jovens chega a família. Sim. Chega a mãe. A verdade é essa, né? Chega o pai. Chega o avô. Chega a avó que olha e fala assim, eu amo o meu neto, o que que eu faço? Então, assim, esse lado espiritual, ele é um lado agressivo. O lado espiritual é agressivo. A depressão é agressiva. Sim. Destrói a família toda. Quantas pessoas que estão agora com alguém que ela ama trancado dentro de casa. Então, é muito sério. Olha como é importante. Eu vou contar até um... Eu vou pegar esse ganchinho, aproveitar, porque me marcou muito domingo. Eu participei da ceia no Santuário em Belo Horizonte, na Pampulha. E missionária profetiza Aparecida Débora. E aí, eu participando, chegou a hora de um testemunho. Uma criança. Agora, imagina vocês que coisa linda. Uma criança que chegou ao Santuário para participar do envolvimento com as crianças, que é um trabalho lindo também que a madrinha Bárbara realiza, né, na igreja. E essa criança linda falou que o pai dele, às vezes, estava lá triste, às vezes, assim, falando, conversando que não poderia conversar, usando palavras não especiais naquela família. que puxa para baixo. Isso, que só puxava... Depressivas. isso, só puxava a família para baixo, né, não ensinava nada que era bom, né. A criança expressou do jeito dela lá. E aí, o que que acontece? Essa criança falava para o pai, pai, não pode fazer assim não, pai, não pode falar essas palavras não. Essa não exerce a fé, né. coisa linda. Uma criança evangelizando a família. A família. Então, aquela criança falou para o pai, pai, não fale essas palavras, elas não podem serem faladas. Elas trazem problemas para casa, elas trazem problemas para a gente. Muda isso, pai, não faça mais isso. Quer dizer, aquela criança começou a evangelizar o pai, a família. e isso é muito importante, né. E esse conhecimento se aprende no santuário e a equipe do missionário Adelino de Carvalho é um uma equipe que tem uma profundidade muito grande. Verdade, verdade. Mas ele luta muito para isso também, né. Luta. Aí você vai ver o trabalho da madrinha Bárbara, né. É. Aos sábados. Eu tenho, eu faço, eu busco crianças em alguns conjuntos, levo para o santuário, faço todo o trabalho. Aí você vê o tamanho da fé dessa criança que chega. É até engraçado, né, a gente ver uma criança, assim, de uns oito anos mais ou menos, me procurou, missionário, minha mãe está com uma ferida na perna e não seca, ela está dentro de casa, o que é que eu faço? Vem cá, ungir a mão dele, você vai chegar na sua casa e vai colocar suas mãos na perna da sua mãe. Ali você vai ver o que Deus vai fazer na vida dela. Sério? Sério. Um dia foi com as mãos assim, até chegar em casa. Na hora que ele chegou em casa, ele falou, no outro ano de semana, e aí, sua mãe, como é que está? Ele disse, pastor, eu tenho superpoderes, minha mãe, a secou, na hora que eu coloquei a mão, a perna dela secou, eu falei, isso é o poder de Deus. O poder de Deus, mas aquilo que a gente fala, a palavra nos ensina que é aquilo que é conquistado pela fé, é mantido pela fé. Então, essa criança foi um canal, isso aqui é a experiência de um canal. Um instrumento. Um instrumento. Ele orientou, a criança obedeceu, foi lá, eu acredito que Deus opera, claro, na palavra do profeta. O profeta falou, então vai acontecer. Agora, cabe à mãe dessa criança, fazer isso permanecer pela fé, que é ir formar a corrente, buscar a Deus, fazer a parte dela, para que aquilo ali se torne permanente. Aquela cura torna-se permanente. Só assim que acontece, de verdade, a transformação. Porque uma coisa é ser curado na hora ali, para um testemunho, Deus mostrando, eu vou te curar. A outra, é a pessoa fazer aquilo ser permanente, que aí cabe à pessoa. Daqui a pouco, nós vamos falar do dia da cura, que tem experiências também maravilhosas, não é, profeta? Maravilhosas. Muitas, né? Pode continuar, missionário Kaique. É impressionante, porque a gente vê essas crianças que são formadas pela equipe do missionário Adeliente Carvalho e da madrinha Bárbara Barcelos, e muitas das vezes o pai e a mãe que está dentro de casa, ele não quer levar aquele tipo de sofrimento para a criança, mas as frustrações da vida, no trabalho, muitas das vezes as brigas que acontecem dentro de casa, faz com que a criança viva isso, igual o caso que você acabou de falar aqui, da criança que ensinou o pai que não poderia trazer palavras de negatividade. É verdade, verdade. Às vezes o pai ele nem tem a intenção de trazer, mas as situações que acontecem no dia a dia, que cansa mentalmente o pai e cria ali um sofrimento, um espinho dentro dele, faz com que o pai e a mãe tragam esse tipo de carga negativa. E é tão importante isso ressaltar que o espinho, ele, a tendência dele, falando naturalmente, você vai lá, espeta, ele inflama. A tendência do espinho na vida de uma pessoa é crescer. O mal, a dor, quanto mais o tempo passa, mais dói. Vai se alastrando, né? Vai rompendo tudo. Isso é muito sério. Vai destruindo tudo que tem lá frente. E aí começa a destruir uma pessoa que vai chegar em outra, tudo dentro da mesma família. Olha como é importante, né? As experiências de um vai ou vão, né? Ajudando outros, né? É um ajudando o outro. É tão lindo isso que até no mundo espiritual está ligado, né? Um ajudando o outro. Quando você conta uma experiência, quando você conta um testemunho, quando você fala das coisas que acontecem na bênção de Deus, sob a orientação de Deus, você está levando isso para a pessoa que está próxima, perto, né? Tem um versículo na palavra de Deus que fala sobre os abrolhos, né? Os cardos, né? Eu até marquei aqui, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês e trouxessem para mim esse versículo. Isaías 34, 13. Vocês abrem para mim por favor aí. É um tema trazendo... É, há para mim trazendo... Isaías 34, 13. É, trazendo para a vida prática das pessoas, Suzana, é que, às vezes, o espinho é uma separação aonde fere tanto que a pessoa não acredita mais em relacionamento. Pois é, opcionária. quantas frustrações existem de vários tipos? Quantos maridos sofrem com a esposa? Porque, às vezes, a gente pensa que é só a mulher que sofre com o marido, com o homem. Verdade. Mas quantos homens sofrem também com as esposas? É, em consequência, né? Desentendimento. Espinhos que vão crescendo, crescendo. As provocações. Isso. Os desentendimentos. Vida financeira. Não dá gente com o espinho dela na vida financeira porque ela olha e fala assim, o trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho. E cadê o resultado? É os abrolhos, é o amargo. É verdade. Isso é muito profundo, né? Lembra, por gentileza, o missionário Robson, Isaías, né? É, 34, 13. A palavra de Deus nos fala. Nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos nas suas fortalezas. Será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Ou seja, naquela casa que era para ter paz, alegria, saúde, abrolho é uma planta amarga. Certo. Então vai crescendo a amargura que vai tomando conta da casa da família, dos habitantes, de tudo, envolvendo tudo. Os cardos, espinhos que vai consumindo vício, drogas, bebidas, E como na igreja, como no santuário Reino dos Céus, uma coisa puxa a outra, uma bênção puxa a outra, vai puxando, vai puxando, e tudo que, todos os dias tem bênçãos, tem milagres, tem curas, tem libertações, como por exemplo, o dia da cura. O dia da cura. Que dia forte das pessoas chegarem no santuário com problemas, com espinhos, com sofrimento, com doença, com vício, e ali ela busca de Deus e ela é curada. Curada e vão em busca da água da fonte de Ana, que é um segredo espiritual forte. Verdade. E as experiências são muitas. Eu tenho no santuário, Suzana, um senhor que ele foi buscar pela esposa que recebeu um diagnóstico que o câncer já tinha tomado conta de todo o corpo dela. Certo. E ele deu início a esse processo de cura nas terças-feiras, a apóstola só ali orando, ensinando, e ela começou, porque ele foi por ela, então ele levou a água da fonte de Ana para ela. Desde que ele começou a corrente, ela levanta, ela cuida da casa, ela está fazendo comida, e ele falou para mim assim, não é mágica, é um processo. É um processo, né, missionária? É um processo. Processo. nós vamos canalizar tudo isso no dia 13, no dia 13 de setembro, porque o que a gente quer? A gente quer que todas essas experiências sejam materializadas na vida de quem nos acompanha. Isso. Quando você traz uma experiência, quando você traz um testemunho, uma palavra, uma orientação, essas pessoas que estão sofrendo, que estão, às vezes, na mesma condição, ou numa condição, às vezes, não igual, mas semelhante, né? Parecida. É, parecida. Tem muita gente acompanhando a gente agora, Suzana. Tem, com sofrimento. Com sofrimentos, às vezes, que a própria pessoa esconde o sofrimento. Verdade. Ela esconde atrás de um sorriso, de uma roupa bonita. E, às vezes, ela não tem nem esperança mais, missionária. A verdade é essa, né? Às vezes, ela não tem mais esperança de se ver livre daquele espinho, daquela dor, daquele sofrimento. E vocês ainda, de uma maneira ainda mais própria, né? Porque vocês têm propriedade para falar, porque conhecem pessoas assim, né? Às vezes, bater tantas portas, né? Eles não tiveram êxito, o sucesso, ou aquilo que eles foram buscar, até encontrar. Eu tive um caso de uma moça que passou na porta do santuário. Aí, um guardião, por isso que a importância de sempre estar de veste, bem vestida. Verdade. Aí, viu ela toda travada, olhando para a placa, e ele foi lá e pegou ela. Não, vem cá. Não, estou indo para o médico. E, na hora que ele, na hora que ela viu a situação, não participou, recebeu oração forte, recebeu a água da Fondiana ali, ela já estava movimentando. O corpo dela, que estava travado, ali já parou. Ela estava movimentando e tudo. Ficou tão maravilhada com o tamanho do poder de Deus sobre a vida dela, que ela disse, não, é um lugar que eu sempre procurei e não achava. Hoje, eu encontrei. Bom, então, vai chegando agora, né? A hora de a gente começar a deixar aqui, direcionar esses nossos ouvintes queridos que nos acompanham, né? Porque o santuário o santuário é o lugar para essas pessoas buscarem o resultado para a vida delas. A cura, a libertação, a paz. Quantas pessoas, né? Não conseguem ter paz, né, Kaique? Você, como missionário do altar, um homem de Deus, tem essa experiência de saber, né, missionária? Né, missionária? Verdade. E pessoas que não têm paz. É tão bom ter paz porque a paz faz você deitar e dormir e descansar para um outro dia. Mas quando não se tem paz, aí não adianta, né? A pessoa nem consegue dormir e se dorme, acorda cansado, né? Porque não tem paz. Qual que é o endereço do seu santuário, missionário Kaique? Eu estou localizado na Avenida Retiro dos Bandeirantes, no número 215, no bairro Retiro, em Contagem, Minas Gerais. E é claro que você que quiser entrar em contato pelo meu número WhatsApp, só digitar o DDD 31 número 99271 1564 31 99271 1564. Eu só queria ressaltar aqui algo importante que eu acredito que a maior alegria de ver as pessoas chegar no santuário é saber que elas chegam com o sofrimento, chegam com aquela situação na vida dela, mas quando sai do santuário para ir para a casa dela, retornar à casa dela, ela retorna com uma paz interior, com alegria dentro do coração. É o presente de Deus, né? É impressionante. Graças a Deus, é verdade, missionário. para o seu problema, né? Como é que é? Tendo a solução para o seu problema. Com certeza, missionário Robson. Qual que é o seu endereço? Eu estou localizado na Avenida Amazonas 272 Centro de Betim. Você vai me procurar, anote o número do meu WhatsApp, é o DDD 319-9743-1613. Me procure. É isso aí, deixar o endereço para que os nossos ouvintes, né? Nossos amados ouvintes, os que nos acompanham, que enfrentam situações semelhantes, que enfrentam problemas, que tem espinhos na carne, ferindo, machucando, né? Possa buscar a solução com esses homens e mulheres de Deus da equipe do missionário Adelino de Carvalho. Missionária Paula Miranda. dia 13 de setembro, sexta-feira, eu vou estar no Santuário do Jardim Industrial, Avenida Tito Fugêncio, 142, no bairro Jardim Industrial, bem ali ao lado do INSS. Suzana, muita gente procurando, muita gente sofrendo, que vê no santuário, vê em todos nós missionários uma saída. E as pessoas com assim, olha, me dá um número de telefone, deixa eu pedir ajuda. Isso é tão profundo, porque não é só no altar. Verdade. Eu quero ressaltar aqui, finalizar a minha participação nesse podcast maravilhoso, dizendo que não é só no altar. o WhatsApp é um instrumento também para que a gente possa ajudar. E o meu é o 33647968. Lembrando que o DDD é o 31. 33647968. Lembrando também que o horário, que é muito importante, de todos os missionários, de todo o atendimento no Santuário Reino dos Céus, nessa sexta-feira, os horários são sete da manhã, nove da manhã, três da tarde e às sete da noite. Repetindo, sete da manhã, nove da manhã, três da tarde e às sete da noite. Eu quero agradecer aqui o missionário Robson Rodrigues, da Cidade Betim, que participou comigo nesse podcast. também quero agradecer o missionário Caíque, um missionário jovem lá do Retiro. Que Deus te abençoe muito. Obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você no nosso podcast. Também a missionária Paula Miranda, do Jardim Industrial. Que Deus te abençoe muito. Continue sendo essa mulher forte, cheia de unção. E que cada um de nós tenhamos a consciência de que nós temos a missão de levar o reino avante, de levar o reino à frente, de levar essa missão linda, maravilhosa, de ajudar as pessoas que precisam tanto de uma ajuda, de um acolhimento, de um abraço, de uma palavra. De uma palavra. Porque uma palavra muda tudo. Aprendemos isso com o missionário Adelino de Carvalho. E aqui nós estamos encerrando o nosso podcast. O primeiro Sou do Reino com Suzana de Paiva. Obrigada pelo carinho da companhia. e sempre nós estaremos aqui com um tema diferente, mas sempre trazendo para você orientação espiritual, experiência de uma vida com Deus, com homens e mulheres de Deus. Lembrando que você se inscreva no nosso canal, no canal Reino dos Céus e compartilhe esse podcast com seus amigos e com a sua família. Tá certo? Um abraço com muito carinho, deixo para você um abraço e até o próximo episódio aqui no podcast Sou do Reino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho